O Ministério Público de Maringá, através de agentes do GAECO, cumpriu, na manhã desta segunda-feira, cinco mandados de busca e apreensão, sendo que quatro residências foram visitadas, três de funcionários da Prefeitura, além da sede da Secretaria de Meio Ambiente de Maringá, local onde documentos e equipamentos foram apreendidos. O procurador do município, Luiz Carlos Manzato, se pronunciou sobre a operação. O município recebeu, neste momento, uma cópia do mandato. O prefeito, de imediato, mandou exonerados os servidores que estão envolvidos na situação, de imediato, para que, assim que a gente tomar consciência de todos os fatos, abra-se a sindicância e tome as demais providências. Três servidores foram exonerados, então? De imediato, os três servidores já foram exonerados nesse ato. A operação é sobre fiscalização e liberação de licenças ambientais para empresas. Como teriam sido feitas essas liberações? O que a Prefeitura, até o momento, sabe é que as questões de licenciamento ambiental, nas questões de liberação de alvará das empresas, é o que nós sabemos até o momento. Posteriormente, foi confirmado que, dos três funcionários, dois cargos comissionados foram exonerados e um, que era concursado, foi afastado. E este seria um fiscal da Secretaria de Meio Ambiente. Acompanhe, na sequência do radar da notícia, a entrevista com Pedro Ivo, promotor do patrimônio público. Música 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 Legenda Adriana Zanotto